Olá, me chamo Aline Rodrigues e trabalho com iluminação cênica. Estou aproveitando esse período em casa para estudar e fazer uma série de vídeos dividindo com vocês um pouquinho do que eu precisei aprender nessa minha trajetória como iluminadora. Olá, me chamo Aline Rodrigues e vou dividir com vocês a construção de um cabo série. Antes da gente começar, é bom vocês entenderem um pouquinho para que serve esse cabo. A gente utiliza muito no teatro e ele serve para dividir a tensão elétrica. Então vamos começar. Aqui eu estou utilizando um cabo de 1,5m com milímetro de 1,5m, um plug macho, mas que vamos chamar de plug com pinos, e dois plugs fêmea, que vamos chamar de plug sem pinos. Como ferramentas eu utilizei um estilete, uma chave estrela e um alicate de corte. Também é preciso fita isolante. Aqui tem dois testes e duas lâmpadas. E claro, uma régua mais próxima para ficar mais fácil na hora da gente testar. Então vamos lá. Aqui é um passo bem simples. Primeiro eu abro todos os plugs, tanto com pino como sem pino, para deixar preparado para na hora de receber os fios. É bom deixar a bancada bem organizada. Aí eu vou preparar o cabo. Tenta medir o meio, porque é aí que a gente vai fazer o corte. Primeira ferramenta utilizada, o estilete. Com o estilete eu marco mais ou menos o tamanho que eu vou precisar da abertura dos fios. Depois eu uso o alicate de corte para fazer o corte com muito cuidado da capa que envolve os fios. Depois, com o mesmo cuidado, você tira com o estilete o restante da capa que protege os fios. Pronto, fios à amostra, você vai perceber que existem dois capos. Em alguns casos existem três, porque existe também o terra. Mas depois a gente fala mais bem. Aqui eu tenho dois. Um você não parte e o outro você parte ao meio. Após isso, você vai tirar a capa que envolve os fios de cobre. Depois disso, é só conectar as duas extremidades, cada uma em um parafuso do plugue com pino. No meu caso, eu precisei cortar ainda mais o fio, porque o plugue que eu estou utilizando é grande e não o povo. Se isso acontecer com você, basta abrir mais um pouquinho. Porque uma coisa importante é deixar que o fio que você não partiu fique para fora do plugue. Isso é o que vai identificar que esse cabo é em série. Lembrando, o correto é ter três fios. O terceiro fio é o fio terra. Geralmente ele é verde com amarelo. Esse fio é o que vai proteger o seu equipamento. Pronto, plugue de pino fechado. Vamos conectar agora os fios nos dois plugues sem pinos. Você vai perceber que eu só consigo ter a corrente, quando as lâmpadas estão nas duas extremidades. Se eu por acaso tirar uma delas, a corrente cessa. Mas quando eu recoloco, tudo volta. Obrigada pessoal! Então eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem dúvidas ou sugestões, podem escrever. No vídeo anterior, dividi com vocês a construção de um cabo sério. Que serve para dividir a tensão elétrica de 220 para receber dois equipamentos de 110 volts. Hoje, eu vou dividir com vocês a construção de um cabo paralelo. Diferente do cabo sério, o paralelo não divide a tensão elétrica. Você pode conectar dois equipamentos de 220 volts. O início da construção do cabo paralelo é exatamente igual ao do cabo sério. Nós vamos utilizar as mesmas ferramentas. Preparamos os plugues e também medimos o meio do cabo. Fazemos um corte da mesma forma como fazemos no cabo sério. A diferença vai estar aí. Em vez de cortar apenas um dos fios, nós cortamos os dois. Nas quatro pontas dos fios, tiramos a capa que protege o fio de cobre. Antes de colocar no plugue pompinhos, nós juntamos as duas pontas de cores iguais, de cada um dos lados do fio. Atenção, nós tínhamos quatro pontas, mas nós juntamos as pontas de cores iguais. Então, teremos duas pontas. Cada uma delas vai para um parafuso do plugue pompinhos. Fica uma dica. Quando você for pensar em fazer um cabo paralelo, é bom sempre pensar em um plugue maior, porque nele vai ter que caber quatro fios. Após fechar o plugue pompinhos, para finalizar, basta colocar em cada ponta do fio um plugue sem pino. E aí Legenda Adriana Zanotto Lembrando, se você estiver utilizando cabos com 3 fios, você precisará de plugues também com 3 entradas. Você vai colocar o terra no parafuso do meio. Cabo paralelo finalizado. Vamos testar? Recapitulando. O cabo em sério tem um fio que não é partido. Esse fio fica para fora do plugue com pinhos. Esse cabo serve para ligar refletores de 110 volts. O cabo paralelo, todos os fios ficam dentro do plugue com pinhos. E serve para ligar refletores de 220 volts ao mesmo tempo. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Podem colocar nos comentários sugestões, dúvidas ou o que vocês gostariam de ver por aqui. E se possível, compartilhem esse vídeo. Oi pessoal! Hoje nós vamos construir uma extensão simples. Ela pode ser usada de diversas formas. Mas uma das principais funções dela no teatro é para ligar equipamentos que precisam ficar distantes da tomada ou dímer que serão ligados. Vamos lá? Dessa vez, só vamos utilizar dois plugues. Um com pinhos e outro sem pinhos. Como ferramentas, iremos utilizar o alicate, o alicate de corte, chave estrela, fita isolante e o cabo. O tamanho do cabo vai depender da sua necessidade. Sempre que trabalharmos com cabos, principalmente os reforçados, tiramos todas as capas que protegem o fio de corte. Fazemos isso nas duas pontas. Depois de preparados os fios, você vai fazer a conexão nos plugues. Eu optei por começar pelo plugue com pinhos. Perceba que o processo de construção da extensão é bem mais simples do que os cabos que vimos aqui anteriormente. Uma dica, já que vamos conectar apenas um fio em cada parafuso do plugue, é fazer uma espécie de arco envolvendo o parafuso. E para finalizar, basta fazer a conexão dos fios no clube sem pinhos. Pronto, extensão simples finalizada. Vamos testar? A extensão simples é um ótimo recurso se você precisa ligar coisas bem distantes. Além da possibilidade de ligar diversos equipamentos, você também pode substituir o plugue sem pinhos por um bocal de uma lâmpada, por exemplo, e criar uma luminária. O processo será o mesmo. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curtam, comentem, compartilhem. Assim vocês ajudam muito. Até a próxima! Hoje nós vamos construir um refletor artesanal e vamos precisar dos seguintes materiais. Um fio duplo, também conhecido como fio paralelo, fita isolante, martelo, um prego, uma lâmpada, um plugue com pinos, um bocal de louça e uma lata. Para a carcaça do refletor, eu estou utilizando uma lata de leite decorada que eu já tinha em casa. Mas você pode utilizar outros materiais, como lata de tinta, lata de outros mantimentos, de manteiga. Lembrando que dependendo do tempo do uso, ele vai esquentar. Então tenha cuidado. Para começar com o prego, nós vamos furar a parte de baixo da lata, para abrir uma abertura por onde vai passar o fio. Você que vai definir a quantidade de fio que o seu refletor vai precisar. Pense sempre na funcionalidade dele. Como nos vídeos anteriores, nós vamos retirar das pontas a capa que protege o fio de cobre. Em uma das pontas, vamos colocar o bocal de louça. Verifique se o bocal está firme e coloque a lâmpada. Após isso, passe o fio pelo furo da lata. Você também pode colocar a lâmpada depois que prender o bocal. Com muito cuidado, você dá um nó no fio para prender o bocal à lata. Para finalizar, na outra ponta do fio, você vai colocar o clube com pílios. Refletor artesanal finalizado. Agora vamos testar. Você pode fazer um furo lateral de cada lado, passar um arame ou uma corda para poder prender o refletor. Esse daqui é um refletor que eu tinha e troquei o bocal. E a Marina customizou. Você pode usar a criatividade e usar diversos materiais, por exemplo, um cano de PVC. Depois de pronto, é bom manusear seu refletor com uvas. Então é isso. Se possível, curta, deixe seu comentário e compartilhe esse vídeo. Hoje vamos construir um varal de kermesse. Para começar, você precisa saber qual será a necessidade do seu varal de kermesse. No meu caso, eu utilizei 3 metros do fio paralelo branco. Começamos medindo a distância que queremos que uma lâmpada tenha da outra. No meu caso, eu utilizei 40 centímetros. Pense que se o projeto for maior, você pode dar mais distância entre uma lâmpada e outra. Agora, vamos preparar o bocal. Perceba que dentro do bocal existe uma área mais alta, que toca a lâmpada. Dessa região, sairá um fio. Perceba que lado está indo esse fio e marque com fita isolante de uma cor diferente da do cabo que você está utilizando. Você precisa fazer isso em todos os bocais que estiver utilizando. Lembrando, você só precisa fazer isso se os seus fios tiverem cores iguais. Se forem de cores diferentes, basta observar qual fio está saindo da cabeça da lâmpada, ou seja, da região mais alta do bocal. O próximo passo é isolar uma das pontas do fio. Corte a ponta do cabo até não aparecer mais nenhum fio de cobre. Depois, utilize a fita isolante para fechar esse lado do cabo. Para o melhor acabamento, utilize a fita isolante da cor do seu cabo. Agora, com o estilete, você vai abrir a capa que protege o fio de cobre nas áreas que nós marcamos anteriormente. Nesse momento, você deve ter muito cuidado para não partir o fio de cobre. Você vai apenas retirar a capa plástica que protege o cabo. O fio paralelo é composto por dois fios de cobre, um ao lado do outro. É nesse momento que você vai separá-los. Esse processo é demorado e você vai precisar fazer para cada bocal que irá utilizar. Agora é a vez do bocal. Retire a capa que protege a ponta dos fios. Com a parte de cobre à amostra, você vai colocar em cada fio uma ponta do bocal. Após prender os fios, você vai colocar fita isolante para se certificar que os dois lados não terão contato. Pode utilizar bastante fita isolante. Não tenha pena. O ideal é que ela fique bem firme, sem espaços. Você tem que checar bastante se existe algum fio de cobre aparecendo. E se estiver aparecendo, cobrir com fita isolante. Ah, uma coisa muito importante. Lembra do fio que marcamos com fita isolante? O da cabeça da lâmpada? Ele deve ser preso sempre do mesmo lado no fio paralelo. Depois que você finalizar de cobrir os dois lados separadamente com fita isolante, você vai perceber se ainda há fio de cobre aparecendo. Se não houver, pode finalizar juntando os dois fios, prendendo com fita isolante. Mais uma vez, faça isso em todos os bocais que estiver utilizando. Agora, para finalizar, basta colocar o plug com pinos na ponta que não isolamos do cabo. Varal de quermesse finalizado. Vamos testar? Com apenas uma lâmpada, vamos testar todos os bocais. Sempre que for trocar a lâmpada de bocal, desligue da tomada, conecte a lâmpada e ligue novamente. Fazendo isso, evitamos acidentes e identificamos logo se houver problemas na instalação. Após conferir que todos os bocais estão funcionando perfeitamente, pode colocar todas as lâmpadas. Pronto! Agora é só decidir o que e como você quer iluminar. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Olá! Hoje vamos construir uma ribalta artesanal. Vamos nessa! Separa os materiais. 1,5m de cabo PP, fio paralelo cortado em 6 pequenos pedaços, alicate de corte, chave estrela, estilete, duas fitas isolantes de cores diferentes, tesoura, um plug sem pinos, um plug com pinos, 3 bocais de louça, 3 lâmpadas, 6 parafusos para madeira e um bocal para teste. Para começar, precisamos de uma estrutura medindo 80cm de comprimento, 12cm de fundo, 12cm de profundidade e 15cm de abertura. Essa daqui eu encomendei do Seu Júnior das Madeiras. Começamos com o cabo PP, marcando com fita isolante a entrada e a saída da estrutura e onde vamos colocar cada bocal. Assim como no vídeo anterior, o varal de quermesse, nós vamos retirar a capa que protege os fios de cola, sem partilhos. Esse é um momento que exige paciência. Você tem que tomar muito cuidado para não cortar o fio de cola. Uma dica é que você não precisa fazer uma abertura tão grande no fio. Basta o suficiente para prender o fio do bocal. No caso da minha ribalda, eu utilizei 3 bocais. Significa que temos que fazer 3 aberturas no fio. Diferente do varal de quermesse, estamos utilizando o bocal de louça. Ele é mais resistente para lâmpadas de maior potência, mais adequado para uso no teatro. Esse bocal não vem com rabicho. Ou seja, precisamos utilizar os pedaços de fio paralelo para conectar o bocal ao cabo PP. Agora você precisa prender bem firme o bocal no cabo. Para auxiliar nisso, você utiliza a fita isolante. A fita isolante também garante que os dois fios que estão lado a lado não irão ter contato. Para isso, é preciso muita atenção. Se você notar que há algum fio de cobre aparecendo, coloque fita isolante para evitar o contato com o outro fio. Após se certificar que os dois fios estão isolados individualmente, você pode juntar os dois e prender com fita isolante para o melhor acabamento. Dessa vez, estamos utilizando fios de cores diferentes no bocal, vermelho e azul. Lembre-se de colocar sempre do mesmo lado o fio de uma das cores. Depois de prender os bocais nas três aberturas do cabo, vamos fixá-los na ribalta artesanal, ou seja, na estrutura de madeira. Para isso, vamos utilizar parafusos que perfuram madeira. Tenham cuidado de comprar parafusos que caibam no bocal e que perfurem a madeira sem ultrapassá-la. Após passar as duas pontas do cabo para fora da estrutura, em uma delas você colocará um plugue sem pinhos. E para finalizar, basta colocar do outro lado do cabo um plugue com pinhos. Ribalta artesanal finalizada. Agora vamos testar? Após colocar as lâmpadas na sua ribalta, você pode ligar para ver se todas estão acendendo. A ribalta é um refletor utilizado no chão, posicionado após a cortina, num local onde chamamos de procênio. Geralmente é utilizado em conjunto. Dois ou mais refletores, posicionados à direita e à esquerda do procênio do palco. Por essa razão foi colocado o plugue sem pinhos, para ser possível ligar duas ou mais ribaltas ao mesmo tempo. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de colocar a opinião de vocês aqui embaixo nos comentários. Se possível, curta e compartilhe esse vídeo. Se liga na dica para deixar mais segura a conexão entre os fios do bocal e o cabo PP. Conexões essas que fazemos na ribalta artesanal e no varal de kermesse. Na hora de remover a capa que protege o fio de cola, você vai fazer uma abertura mais afastada uma da outra, evitando ainda mais o contato entre elas. Após conectar o fio, você vai fechar com fita isolante. Esse cuidado é importante porque a fita isolante com o tempo vai se desgastando e pode gerar curta entre os fios. Fazendo essa conexão, evitamos que isso aconteça. Essa dica foi enviada pela iluminadora Larissa Lacerda. Se você também tiver dicas ou sugestões, pode mandar. Hoje vamos fazer uma luminária. Eu batizei carinhosamente de luminária Y. Ela tem duas partes. A parte maior mede 35 centímetros. A menor 16 centímetros. De largura as duas tem 9 centímetros. É preciso que na parte de cima tenham três furos por onde vai passar o fio. Mais uma vez, eu precisei contar com a ajuda do seu Júnior das Madeiras. Um metro e meio do cabo PP. O ideal seria o fio paralelo, mas não tinha na cor preta. Um bocal com rabicho, alicate de corte, chave estrela, estilete, tesoura, fita isolante da cor do cabo, plugue com pinos, interruptor de meio fio, também conhecido como pera, e uma lâmpada. Para começar, eu já marquei no cabo onde vai entrar o bocal, a pera e o plugue com pinos. Passe os fios do bocal no primeiro furo da estrutura. Em seguida, prenda o cabo nos fios do bocal. Se certifique que estão bem seguros e finalize com fita isolante. Passe o restante do cabo nos outros furos da estrutura. Como o cabo é PP, você vai remover a primeira capa que protege os fios de cobre. Agora, vamos conectar o interruptor de meio fio. No meu caso, o interruptor não veio com a abertura dos dois lados. Nesse caso, você vai abrir com o estilete a abertura que falta de um dos lados. Você verá que existem dois fios. Um você não parte, e o outro você parte ao meio. No fio partido, você tira das pontas a capa que protege o fio de cobre. Depois de removida, você conecta cada uma das pontas em um parafuso do interruptor. Perceba se há fio de cobre aparecendo. Se houver, corte o excesso. Depois, passe o fio que você não partiu para o outro lado e feche o interruptor. E para finalizar, colocamos o tubo com pinos na outra ponta do cabo. Luminária Y finalizada. Vamos testar. Após colocar a lâmpada, basta ligar na tomada e se certificar que seu interruptor está funcionando. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curtam, comentem e compartilhem. Olá! Hoje vamos construir uma luminária refletor. Se liga nos materiais. Para começar, escolhemos uma das pontas do cabo para colocar o bocal de louça. Dessa vez, eu estou utilizando um metro e meio do cabo paralelo. Marquei aproximadamente três dedos do lado que eu escolhi para colocar o bocal. Com o estilete, você separa os fios paralelos. Com muito cuidado, porque nesse momento não é para tirar a capa que protege o fio de cobre. Depois de separados, em cada uma das pontas, você retira a capa que protege o fio de cobre. Coloque cada ponta do fio nos parafusos do bocal de louça. Nesse momento, não importa em que lado vai cada fio. Na estrutura, precisa haver um furo, por onde você vai passar o cabo paralelo. Antes de prender o bocal à madeira, encaixe os fios no espaço que já existe no bocal. Com o parafuso adequado, você vai prender o bocal de louça à estrutura de madeira. Agora vamos colocar o interruptor de meio de fio, também conhecido como pera. Veja a distância que você quer dar para instalar o interruptor. Com o estilete, você vai novamente separar os fios do cabo paralelo. Um dos fios você não parte, e o outro você parte ao meio. Retire das pontas do fio que você partiu a capa que protege o fio de cobre. Coloque cada uma das pontas nos parafusos do interruptor. Nessa hora, tanto faz o lado do fio que você vai partir. O importante é que um não seja partido. Verifique se estão bem firmes, sem excesso de fio de cobre e feche o interruptor. Como sempre fazemos, para finalizar, coloque o pulo com pinos na outra ponta do cabo. Pronto! Luminária refletor finalizada. Vamos testar? O processo da construção da luminária é o mesmo. Nós só mudamos a estrutura. Partindo disso, você pode escolher qualquer estrutura para fazer a sua. Então é isso! Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem aqui nos comentários sugestões do que vocês gostariam de ver mais por aqui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho